E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso da Atualesa para mais um Shores Perguntas e Respostas. Afinal, como se tornar um Itaú Personal IT? Bom, você sabe que o Itaú Personal IT é um tipo de conta mais premium, né? Onde as pessoas têm mais serviços diferenciados. Não vou entrar aqui no mérito do que o Itaú oferta. Mas para se tornar um, você tem que ter alguns requisitos básicos. Primeiro, uma renda de no mínimo 15 mil reais mensais. Ou se não, você tem que ter um investimento, um dinheiro aplicado no valor de 250 mil no banco. Depois disso aí, você vai levar a proposta para abertura de conta para ver se vai ser aprovado ou não. Então, esses dois requisitos são fundamentais. Na verdade, um ou outro. Renda mínima de 15 mil ou se não, 250 mil reais aplicado. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você gostou desse Shorts, likezinho, inscreva-se no nosso canal. Olha só, não esquece que tem uma aba, playlist, tudo sobre Itaú. Clica ali para te aprender mais sobre Itaú. Valeu! Tchau!